Fala meus irmãos, tudo na Santa Paz? Estou aqui dirigindo, obviamente, fazer um vídeo rápido Hoje é domingo, inclusive dia das eleições, dia 2 de outubro Talvez você esteja vendo esse vídeo aí depois de muitos anos Vai ficar pensando, nossa, aquele dia, como é que foi? A coisa está bem encerrada, bem disputada É isso aí, mas o assunto de hoje é sobre entrevista de emprego E a contratação de novatos Aquela pessoa inexperiente que terminou um curso de vigilante Está ali de frente a uma entrevista de emprego Eu vou falar da experiência minha, a minha experiência Em 2006, eu me formei e eu fiz uma pós-graduação em recursos humanos E eu trabalhava em uma empresa média que tinha 600 colaboradores A média de uns 500 vigilantes espalhados não só no estado de Goiás Mas também em Tocantins E a minha formação em recursos humanos O pessoal da empresa, a gente tinha amizade com todos O pessoal administrativo, financeiro, operacional, que era a minha área Mas tínhamos muita relação com o pessoal do Recursos Humanos Pois quantas vezes que a gente ia interiores Para fazer uma contratação local E eu ia junto Para também Ver o perfil Dar o meu posicionamento a respeito daquele profissional Só que chegou esse momento Além da minha experiência profissional Eu também agreguei aos meus conhecimentos acadêmicos Então eu comecei a convite da empresa A fazer o processo seletivo Aquele processo seletivo Literalmente da contratação Ficava a cargo agora do Recursos Humanos De levantar as documentações A parte mais administrativa Da contratação Mas o que eu quero falar com você Da minha experiência que eu digo Quando a gente começava A fazer o processo seletivo Aparecia muitos vigilantes Muito experientes E na entrevista Eles acabam Cometendo um erro Muito grande Qual que é esse erro? Começar A se colocar Numa posição Muito Muito elevada E começa E começa Literalmente Sem perceber Começa A dar aula Para o entrevistador Normalmente ele não conhece Quem é o entrevistador No meu caso Eu com mais de Dezenas de anos De experiência Também como Na parte operacional Na parte da vigilância Ele achava que eu simplesmente Era um ali Do Recursos Humanos Então começava A falar Deixa eu dar uma buzinada Aqui Começava a falar Sobre Sobre Como funcionava No posto de serviço O que ele já tinha feito O que ele gostava O que ele não gostava Por que ele saiu Da última empresa O por que ele Não concorda Com algumas coisas Por que ele concorda Com outros Começava a falar Sobre escala Sobre remuneração Começava a falar Da vivência dele Todinha Isso aí Dava a entender Que Vou pegar a minha filha Aqui Olha quem está Comigo hoje Despensoi Estou fazendo um vídeo Aqui Vamos lá Então o que isso Dava a entender Sem Sem que ele Quisesse passar Mas passava Uma impressão De uma De uma prepotência Então Você sentia Dificuldade Em contratar Essa pessoa Já experiente Pela Um nível Assim Suava Assim Uma prepotência Uma Muita vaidade Conhecia O jogo Já muito bem E sabia Jogar Esse jogo Então Acabava Assim Te colocando Em uma situação Complicada Como que você vai Contratar uma pessoa Dessa A possibilidade Dela te dar Um problema É muito grande Porque ela Começa a falar Das manhas Começa a falar De tudo E você acaba Gerando uma situação Desagradável Mas eu entendo O lado dele Eu entendo Ele está ali Na entrevista Ele quer vender Seu peixe Mas tem que ter Muito cuidado Já aquele novato Que tinha acabado De sair De uma escola De formação Pega o seu Certificado Empolgado Vontade De trabalhar E tudo mais Esse aí Ele vinha Sem As manhas Ele vinha Cru Ele vinha Pronto Que isso que é o importante Pronto para aprender E esse pronto Para aprender Fazia Toda A diferença Toda a diferença Assim gigante Você via No olhar A vontade De aprender Eu investi Em um curso Eu aprendi Muitas coisas Nesse curso Eu estou com vontade De aprender E essa palavra Toda hora Saia da boca dele Aprender 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 E você E você Sentia Que bacana Eu contratando Essa pessoa Eu posso Moldar Eu posso Ensinar Eu posso Dar uma oportunidade Para essa pessoa E ela A chance Dela fazer O que eu Gostaria Que ela fizesse É maior Do que o outro Já muito Experiente Vai falar Não Se eu obedecer A empresa Desse jeito Eu já conheço Esse jogo Então você Na experiência Que eu Já tinha Eu sentia Um desconforto Um desconforto Muito grande Contratar aquela pessoa Experiência Não Não quer dizer Que eu não Contratava Eu pegava Ia levando a entrevista Um pouco mais Para frente Conduzindo assim Para entender Um pouco mais Pois a entrevista A gente sabe Que é uma coisa rápida É uma coisa ali De 10 minutos 15 minutos Meia hora No máximo uma hora A gente não tem Esse tempo De conhecer O candidato Da forma Que nós gostaríamos De se conhecer Mas a gente tem Que contratar A gente tem Que contratar Porque o serviço Não pode parar E é o risco Tanto para a empresa Quanto para quem Está sendo contratado Ali é uma negociação E essa negociação Acontecia ali Enfim Você que está Começando agora Mostre Humildade A palavra que eu tenho A usar é essa Da mesma forma Você que já é Muito experiente Ouça mais Na entrevista E fale menos Fale menos Não mostre Sem Cuidado Para você não Transmitir Sem querer Uma prepotência Um cara muito experiente Porque quem está Contratando Fala assim Por que essa pessoa Tem tudo isso para oferecer E ela está desempregada Por que que ela está aí Eles podem fazer Essa leitura E tem o direito De fazer Por que não Então eu acredito Que o Sem experiência Nesse momento Tem mais chance De ser contratado Do que quem tem Muita experiência Cara A nossa mente Já foi Cauterizada Já foi Engessada Com essas paradas Esquisitas Então vamos Tomar cuidado A experiência Que eu tenho Que eu estou passando Para você O que que você acha De tudo isso Deixa aqui nos comentários Vamos trocar ideia Bater um papo Conversar Tá bom Compartilhe esse vídeo Também para as suas redes sociais E para os seus grupos Para Isso aqui é uma provocação Tá É uma provocação Não é uma matemática Exata Que 2 mais 2 é 4 Não é isso que eu quero trazer Eu quero trazer uma provocação E os cuidados Quantas vezes você que é experiente Vai em uma entrevista Não passa Vai em outra E não passa Vai em outra E você fala Ah O desemprego O mercado O sistema Talvez seja você Né Alguma coisa que você está Aí transmitindo Sem que perceba E está trazendo prejuízo Para você Certo É só uma provocação Tá bom Deixa aqui nos comentários Vamos trocar essa ideia Um forte abraço para você E que Deus abençoe a sua vida Ricamente Pega aí a mole aqui Dá tchau aqui para a galera Põe aí Olha a bichinha mais linda do coração Que o nosso te adora É não, Rebeca? Fala É É Uhul Dá tchau lá, mano Fica com Deus